Música 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 Papai do ovo, papai palhaçã, sujeito canhô Papai do ovo, papai palhaçã, sujeito canhô Vai o Xadarila, vai o Xadarila Vai o Xadarila, vai o Xadarila Vem, 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 vem Vai o Xadarila, vem, 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 vem Pエdei, PEDRASILA, vai o Xadarila Vai o Xadarila, vai o Xadarila Pode ser, vai o Xadarila, vai o Xadarila Estou deixando, mas tem que seguir Papai da palhaço do ovo, papai palhaçã, sujeito canhô Vai buscar a Lila, vai buscar a Lila, vai buscar a Lila 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 Se lembra que o som aí, vamos ver que o som é bem. Olha pra gente que vai receber ontem. 500 mil cópias do BDVT e Maxon Square Garden. Quero para avisar a equipe da Corte de Peira. Tá com o Universal Multishow. A tema da Tony, pelo apoio, pelo barinho. E sabe o que é que vai fazer? Eu vou pedir pra entregar em um camarote pra pendurar os meus comitados ficarem agradecidos juntos comigo. Vem cá, Viquem!